Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo experimentando guloseimas importadas Obrigada a todos que participam dos nossos vídeos deixando o like E comentando também, pode deixar aqui se vocês gostam mais de doce ou salgado É, deixa nos comentários, doce ou salgado? Isso, o vídeo de hoje tem algo que eu quero experimentar muito Esse chocolate Por quê? Eu tô vendo que ele tem um creminho e frutas vermelhas Na verdade é blueberry e morango Deve ser muito bom esse aqui Nossa, deve ser bom Tem creminho Aparentemente Vamos abrir todas as embalagens e já voltamos Pronto! Vamos falar primeiro de onde vieram essas guloseimas É mais fácil É, esse e esse, o POC, é... Tailândia Tailândia Esse daqui, já esquecemos Japão! Ah, esse é do Japão Estados Unidos Inglaterra Polônia União Europeia, né? União Europeia E? China China, tá Vamos começar então pelos POC POC já experimentamos vários tipos, vários sabores E sempre aparece mais, né? É, mas só que a gente vai ver Acho que não era da Tailândia que a gente experimentou Vamos ver Ah, tá Tem esse biscoitinho POC Bem estreitinho E cobertura de machá Eu não gosto de doce de machá Machá, pra quem não sabe, é tipo de um chá verde Eu não sei se tem alguma diferença machá e chá verde Mas tem sabor de chá verde Só que ele é um pozinho E é com leite Leite machá Tá escrito aí Leite machá Ah é, milk Ah, não Por isso que eu não gostei também Pra quem gosta É gostoso Leite com chá verde Essa é a verdade Tem gente que gosta de leite com chá É, tem bastante países que tomam Um Cinco Gostoso Que um Dois Um não, porque não é ruim Mas não é bom não É mais pra ruim do que pra bom Não, mais pra bom do que pra bom Que? É... Amêndola Ah, nossa Esse é seu Deixa eu pegar outro É palitinho POC também Ah, ó Tem vários Me dá esse É, acho que é amêndoa e... E amêndoa trituradinho, né? É Com creminho Nossa, muito gosto de amêndoa Eu adoro amêndoa pura Caramba Muito sabor Muito sabor Cinco Só que esse creminho Que eles colocam junto com amêndoa É doce Então fica um sabor muito bom Nossa, gostoso Esse também é doce E machá na verdade não é doce, né? Não Tá É tipo um chá verde mesmo Esquece esse Esse Cinco Cinco Esse daqui é do Japão Eu vi que é diferente Olha a embalagem de produção Uia Olha que bonitinho Que legal E aí vamos experimentar Esse é de tomate É salgado Pretz Mas na verdade o palitinho é igual POC Só que Pretz, eu acho que todos os Pretz são salgados, né? Ah, acho que é, hein? Aí ele não tem cobertura, ó Ah, é muito bom Salgadinho Cheiro bom Cheiro de um pouquinho de molho de tomate Ah, é, tem sabor de molho de tomate É bem salgadinho Salgadinho Mas tem um sabor também um pouco de, parece que vinagrete, né? Um salgadinho Sei lá Ah, é muito bom Cinco Nossa, nota Não, deu gosto de pizza Igual de pizza, isso De coisa de pizza Cinco Muito gostoso Vai, próximo Chocolate Esse é de onde? Estados Unidos, né? Você falou? É E o que que será? Barra, chocolate, três O que que é mosqueteers? Mosqueteiros Ah, é? Os três mosqueteiros Ah, não Eu pensei que tivesse desenho Quem mosqueteiro? É tipo aquele d'Artagnan Os três mosqueteiros Mosqueteiro é os caras que lutam com espada, sabe? Mas o que que tem a ver sabor? Não, sabor acho que nada O nome que eles colocaram de mosqueteiro Nossa, que mole Ih, parece um lolão Lolão? É É feio falar lolão Fala lolão grande Milk barzão É igual lolô, só que o recheio é mole Lolo também não é? É macio, mas não é tão mole Isso aqui parece um mousse É muito mole Nossa, é bom? É um mousse? Mas tem o sabor do lolô Que eu adoro É Cinco Gostou? Gostei Cinco Bastante sabor do chocolate Ah, vamos deixar esse por último Que é o meu A minha expectativa de 100% gostoso é esse daí Ó Que? Normalmente A Tia Flá tá errando nas expectativas, hein? Ela acha que é bom Aí no final Não, esse daí não tem como não ser bom Vamos ver Vamos pra esse É cookie? Será ou bolinho? Não sei Parece um bolinho De limão Uh, recheio de limão Esse não abrimos porque era caixinha Será que é individual? Espero que sim, né? Não Ah, é cookie? Ah, eu preferia bolinho Mas espero que o cookie seja melhor do que se fosse em bolinho Nossa, tem que ter recheio, né? É É Olha o tanto de recheio que tem na foto É, mas ó É bem Alto Mas é bom Ah Coitada, chatou o recheio Bem diferente do que tá aqui De recheio Mas é bom Tem um sabor muito suave de limão Eu esperava mais sabor de limão Por ser limão siciliano que é mais perfumado, né? É, é bem, bem, bem suave Bem suave Eu vou dar nota 3 E o recheio não tem tanto sabor também não, né? Não, não tem muito Parece que é uma bolacha só Ah, esse eu vou dar 4 Eu vou dar 3 Esse parecia ser muito mais gostoso Muito mais saboroso, parecia Mas não era a minha expectativa, então 3 Batata de sal marinho e pimenta preta Ah, deve ser bom Pimenta do reino É É, batata com temperinho de sal e pimenta Sal e pimenta Cheiro de nada Nossa, é bem isso Sente bem o salzinho, não é muito salgado É E você sente a pimenta do reino Então se você pegar uma batata chips na sua casa Colocar sal e pimenta do reino fica igual Dá um ardidinho na boca, né? Dá um ardidinho Bem pouquinho Muito bom Nossa, saboroso, hein? 5 Precisa gostar de pimenta do reino Fica com saborzinho de pimenta do reino na boca Ah, é, quem não gosta É Eu gosto Eu também Muito bom Agora gelatina Esse é por último, eu falei Eu acho que esse vai ser mais gostoso que esse É o que nós vamos descobrir Tem uva Laranja Isso é o que? Ah, lixia Uh, lixia Isso aqui gosta de lixia Eita, tem uma cor esquisita aqui Será que isso aqui tá bom? Quem gosta de lixia Isso acho que é Eita Esse tá estranho, hein? Você que experimentei Ó, porque aqui só tem uva, laranja e lixia E agora? Isso daí, será que não é de laranja? Ih Tá estragado? É, ó Deixa eu ver a validade Aqui, ó É igual, ó Ó, vale até setembro Não tem outros dessa cor Não, não é porque tá estragado, não Gelatina sabor fruta mista Tá na tradução Bom, esses a gente não vai comer Eu vou jogar fora Aparentemente não tá bom, não A gente não sabe, né? Gelatina estragada Não sabe, não Tá na cara que tá estragado Mas esse tá laranja Esse também tá ficando escuro Joga esse, vamos comer essa que tá laranja Tá na validade Então não tem problema comer Ah, isso tá laranja também É, ó Laranjinha também Vamos experimentar primeiro de laranja Então, eu tô até Tô com medo Agora pode cair, vazar, hein? Gente, é uma gelatina E tem uns quadradinhos de nata de coco Ó Normalmente essas gelatinas são mó boas As do Japão a gente já comeu Não, da China já comemos também Já comemos também? Ó, esses quadradinhos aqui Nata de coco Hum Tem sabor de laranja É, ainda bem Mas parece laranja com casca Eita, produção, que feio Eles soltam o líquidozinho A produção fica fazendo barulho Para É que se não cai Uva Nossa, esse de uva Nem tem sabor de uva direito É mais cheiro de uva Lixia então que já não tem gosto Ele comeu tudo Se tiver estragado Se tiver estragado Só vai ficar com dor de barriga Ele colocou tudo na boca Parece que é pouco Mas não é Não deu pra cortar Dá sim, ó Eu consigo O de laranja Parece Parece gelatina só que feito com casca de laranja Ele tem bastante sabor de casca também Mas é gostoso Suave Mas tem sabor de casca Uva tem mais cheiro de uva do que sabor Muito fraco Bem fraquinho Gelatina de uva do Brasil Dá de 10 a 0 Não sei Lixia tem muito cheiro de lixia Só que a lixia já não tem muito sabor Então é igual Mas o de lixia É igualzinho Parece que tá comendo a lixia mesmo Até a consistência É Muito bom Eu vou dar nota 4 Pra todos 5 pra todos Menos pra aqueles lá Ah é Aqueles tão estragados Nossa Ainda bem que a gente não abriu Porque é certeza que o lá tá estragado Agora Agora Esse é da onde produção Nossa Tá um calor aqui Tá um calor aqui em São Paulo Que esse negócio tá derretendo E fora um monte de refletor Que fica aqui pra gente gravar Polônia Será que é Metade Ah já dá pra ver Nossa que cheiro de morango Hum Cheiro delicioso Esse daqui é blueberry Aqui é morango Aqui é blueberry Uai é legal Nossa De blueberry Gente Ih eu nem sei qual que come De blueberry Não é Porque o blueberry tem muito sabor De blueberry Maravilhoso esse chocolate Ele é bem cremoso Gente é muito bom A geleinha dos dois São muito boas É bem forte a geleia E junta com o sabor Do chocolate ao leite Nossa Agora o Esse creminho Não tem sabor nenhum Não Só tem sabor de chocolate Chocolate E da geleia Isso Geleia super de morango E geleia super blueberry Cinco Sem dúvidas Pra mim o melhor é esse Gelatina Que gelatina Ai eu não posso interferir Na sua opinião Mas a gelatina e a batata Eu gostei muito Então experimenta a gelatina estragada Não Não Gelatina Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueçam do seu like Por favor E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Tchau